Que o chat EPT é a melhor ferramenta de produtividade da internet, isso todo mundo sabe, mas hoje nós iremos falar de plugins, vocês pediram e eu trouxe aqui a minha lista dos plugins favoritos para essa ferramenta, meu nome é Lucas, esse é o Preguiça Artificial e sem enrolação, bora para o vídeo. O nosso primeiro plugin é um plugin que eu já trouxe aqui para o canal, que é o Canva, esse plugin te ajuda a criar designs para o Canva, te dando ideias, combinação de cores, entre outras coisas, um exemplo de como você pode estar utilizando o plugin do Canva, é pedindo designs para convites ou flyers que você esteja fazendo, então aqui, me dê exemplos de design no Canva para um convite de Natal, Esse plugin consegue fazer uma varredura lá dentro da plataforma do Canva e traz aqui para dentro do chat EPT uma lista de exemplos que a gente pode pegar e dar um clique para editar lá dentro do Canva. E não é só isso, ele também pode te dar algumas dicas de design, como por exemplo, use tais cores para uma festa de aniversário de criança ou escreva tal coisa para um convite de Natal. Bom, eu já fiz um vídeo sobre esse plugin e ele é realmente muito funcional, então, o nosso primeiro plugin da lista é o plugin do Canva. O nosso segundo plugin dessa lista é o DocMaker. Com o DocMaker você pode criar PDFs dentro do chat EPT. Para criar é muito fácil, para habilitar o plugin você precisa adicionar um texto que será feito e depois create underline PDF. Fazendo isso, você já mostra para o plugin que você quer criar um PDF sobre algum assunto. Então, ele vai te fazer aqui algumas perguntas. No meu caso, eu coloquei aqui a história do Brasil e ele vai fazer um texto sobre a história do Brasil. E esse texto eu vou mudando conforme eu quero. Então, por exemplo, aqui tem um título, a história do Brasil, a parte 1 é o descobrimento, depois é a colonização. Tudo isso aqui eu posso alterar da maneira que eu quiser. E depois que eu finalizar esse texto, ele vai perguntar se eu quero modificar ou excluir algum tópico. Eu vou responder que não e ele vai pegar todo o texto gerado, vai criar um PDF. Eu posso clicar nesse link e eu sou redirecionado para uma página onde eu posso fazer o download e também editar esse PDF de inúmeras maneiras. Inclusive, colocando alguns templates aqui para deixar esse PDF um pouco mais bonito. Então, nossa segunda opção de plugin é o DocMaker. Como outra opção de plugin, temos o Browser OP. O que esse Browser OP faz? Simples. Você vai pegar uma notícia de um site, geralmente uma notícia longa, que você queira ter um resumo daquela notícia. Então, você vai pegar o link dessa notícia e colocar no chat EPT e pedir para ele fazer um resumo dessa notícia para você. Aí você cola o link da notícia com o plugin ativado e ele simplesmente vai te dar aqui um resumo do que se trata aquela notícia. Nosso exemplo aqui está falando sobre impostos baixos no Paraguai e aqui ele faz um resumo completo sobre isso. Também deixa o link aqui da notícia. Isso aqui é para você que quer ganhar tempo, você não precisa ler a notícia inteira. Isso aqui também vai te ajudar para caso você crie conteúdo para a internet. Você lê o resumo aqui da notícia e o chat EPT mesmo pode reescrever isso aqui para você, ok? E já que falamos de criar conteúdo para a internet, nós também temos o plugin de CEO Assistente. Esse plugin aqui vai te dar palavras-chave para você ranquear ali os seus artigos nas primeiras páginas do Google. Isso também aqui vai servir para vídeos. Se você cria vídeos para o YouTube, você pode utilizar a palavra-chave no título, na descrição e nas tags. Com o CEO Assistente ativado, você pode mandar, por exemplo, o prompt. Me dê exemplos de palavras-chave para o meu vídeo sobre plugins para o chat EPT. Aí ele me deu aqui uma lista com 22 palavras-chave, como por exemplo, plugins para o chat EPT grátis ou plugins para o chat EPT Plus. Além disso, ele faz também algumas perguntas relacionadas a assuntos pesquisados pelo seu público-alvo, como por exemplo, plugins para o chat EPT são seguros e todas essas palavras-chave ajudam no ranqueamento dos seus vídeos ou dos seus artigos na internet. Outro plugin muito interessante que nós temos é o plugin Pedia. O plugin Pedia faz uma busca de plugins dentro da loja do chat EPT. Como vocês podem ver aqui, a loja te dá algumas opções de plugins populares, mas são apenas 4 páginas. Todos os plugins do chat EPT já são mais de 120 páginas, então não tem como você procurar tudo isso manualmente. E o plugin Pedia vai te ajudar exatamente com isso. Você pode fazer um prompt do tipo, apresente os melhores plugins de notícia para o chat EPT. Aí o plugin Pedia vai te mostrar aqui quais são os plugins de notícia. Assim fica muito mais fácil de você encontrar plugins específicos para o seu trabalho. Já falando de plugins para notícias, o melhor disparado é o NewsPilot. Por quê? Ele dá notícias de todos os países. Então não tem aquela restrição ali de ou Estados Unidos ou Europa. Esse aqui fala de todos os países. Ele também faz uma busca nos principais meios de notícia do Brasil. Com esse plugin ativado, você pode utilizar um prompt do tipo, Quais são as principais notícias do Brasil hoje? Ele te passa aqui alguns links de notícia com resumo. E você pode ver que isso aqui funciona muito bem se você quer ganhar tempo. Você também pode dar um clique na notícia e acessar a página original. E uma coisa muito útil também é que no seu prompt você pode incluir ou excluir as fontes. Por exemplo, G1 pode não ser uma fonte tão confiável. Então você pode simplesmente excluir todas as notícias do G1 e colocar de algum outro site que você considere mais confiável. Ou seja, o plugin também permite esse tipo de personalização. O próximo plugin da lista é o plugin Show Me Diagramas. Esse aqui é para mim o melhor plugin e é o que eu mais utilizo. Esse plugin é muito interessante se você quer ensinar ou aprender sobre um tema específico. Então você pode utilizar o prompt, cria um diagrama mostrando o processo de criação para um vídeo do YouTube. Isso aqui é um exemplo, tá bom? Mas ele vai te passar aqui uma resposta normal do chat GPT, do passo a passo, do que você tem que fazer. Mas também dá aqui um diagrama para ficar muito mais fácil de entender sobre o assunto. Então para criar um vídeo no YouTube, por exemplo, nós temos o planejamento, gravação, edição, revisão, upload e divulgação. Você também pode clicar nos links abaixo e editar esse diagrama da maneira que você quiser. Então o plugin Show Me continua sendo o plugin que eu mais utilizei, já trouxe uma vez para esse canal. E todas as vezes que eu precisar falar de plugins, eu vou indicar esse porque sem dúvida é o que eu mais utilizo e é o meu favorito. Outro plugin muito interessante é o Photo Realistic. Ele é capaz de criar prompts para o Midi Journey. Com ele ativado, você pode mandar o seguinte prompt para o chat GPT. Crie um prompt realista para a Midi Journey de uma mulher asiática de 30 anos. Aí ele vai escrever aqui um prompt para você. Não vai ser um prompt perfeito porque existe uma aleatoriedade, mas já vai ser um bom ponto de partida para você editar esse prompt aqui e conseguir a imagem ideal. Como você pode ver aqui, ele me deu um resultado, mas está em português. Eu coloquei aqui em inglês e ele me respondeu em inglês. Deu o exemplo do prompt 1 e do prompt 2. Para fazer o teste, eu copiei esse prompt aqui, enviei para o Midi Journey e tive esses resultados aqui. E como você pode ver o resultado, ele deu uma boa base aqui para a gente começar a editar as nossas fotos. Mas lembrando, o prompt completo é totalmente aleatório. Se você quiser ter melhores resultados, basta vir aqui e editar as partes que você achar necessário. Então, vai ser essencial saber um pouco sobre engenharia de prompt, mas vai te dar um start legal aqui para começar a trabalhar. Bom, pessoal, e essa foi a minha lista de plugins que eu estou indicando para vocês nesse exato momento. É claro que essa lista aqui atualiza todo santo dia. Então, sempre vai estar saindo um plugin melhor do que o plugin antigo. Alguns plugins saem da loja, enfim, as coisas com inteligência artificial costumam ser muito rápidas. E se você usa algum plugin, comenta aqui embaixo qual o seu plugin favorito, qual o plugin que você mais utiliza, ok? E lembrando que se você é aluno do meu curso, lá tem um módulo completo sobre plugins. Mas por hoje é só, fiquem com Deus e até a próxima.